O Altium nativamente vem com controle de versão dos arquivos do projeto. Se acessarmos DXP Preferences e formos na aba de Data Management, Design, Repositories, podemos criar um repositório para nossas versões, podendo ser em nosso PC local ou diretamente no servidor da rede. Para configurá-lo é fácil. Basta clicarmos em Create New SVN e darmos um nome para o repositório. O Default Checkout Patch pode ser mantido o padrão. Será onde o arquivo será salvo temporariamente até que ele volte ao repositório. O método nesse caso é o File, que já é o padrão, e o Repository Location é onde você vai criar a pasta do repositório. Se você já tem um repositório na empresa e simplesmente quer se conectar a ele, é só clicar em Connect To e seguir os passos anteriores, só que neste caso direcionando para uma pasta já existente do repositório. Com o projeto aberto, para adicionarmos ele e todos os seus arquivos ao controle de versão, basta clicarmos com o botão direito em cima do arquivo PRJPCB. Irmos no Version Control, Add Project Folder to Version Control, abrirá uma janela e criaremos uma pasta clicando em New Folder. Automaticamente ele nomeia a pasta com o nome do projeto. Se for necessário, nomeá-la também é possível. Avançando, abrirá outra janela onde nos será perguntado quais os arquivos deste projeto que queremos que façam parte do versionamento. Selecionados os arquivos, clicamos em OK. Agora todos os arquivos terão um símbolo azul de mais ao lado. Isso não quer dizer que criamos uma versão, somente que eles estão prontos para o versionamento. Para criarmos nossa primeira versão, precisaremos clicar novamente com o botão direito do mouse no projeto, ir em Version Control, Commit Whole Project e digite algum comentário como você preferir. Note que estamos comentando o projeto inteiro, pois trata-se da primeira revisão e adição do projeto ao controle de versão. No momento em que dermos OK, os símbolos de mais se transformarão em símbolos de verificação verde, informando que o projeto está versionado e que estamos trabalhando na Head Revision, ou seja, a última versão do arquivo do projeto. Agora se eu efetuar qualquer modificação no projeto, por exemplo, neste esquemático, onde eu simplesmente irei adicionar uma net label solta no projeto, ao lado do arquivo aberto na aba Project, surgirá uma folha vermelha, me alertando que o arquivo foi modificado, mas não salvo. No momento em que eu salvo as alterações, o símbolo verde do controle de versão se torna vermelho, informando que eu não estou trabalhando mais com a última revisão, que eu estou trabalhando somente com uma cópia local modificada. Novamente, então eu terei que clicar com o botão direito e agora em cima do arquivo em questão, ir em Version Control, Commit e digitar um comentário. Novamente, o arquivo ficará com seu status verde, e a partir daí podemos comparar duas versões qualquer do nosso projeto, acessando a aba Store Manager, que pode ser encontrada em System, no canto direito inferior. No painel Store Manager, conseguimos rastrear todas as versões criadas de um arquivo, quem a criou e quando foi criada. A partir daí, podemos selecionar duas versões, segurando o Ctrl, e com o botão direito, clicar em Compare. Abrirão em nossa área do trabalho os dois arquivos e mais uma janela, nos informando todas as diferenças entre as versões. Todas as modificações realizadas no arquivo, e com um clique, nos levam diretamente para uma comparação gráfica dos itens modificados. Essa funcionalidade é válida tanto para desenhos esquemáticos, como para layout de PCB. Se eu apenas movimentar um componente em um layout, essa modificação já será rastreada pela ferramenta, inclusive todos os outros itens influenciados por essa modificação. Transcrição e Legendas por Quintena place